Já pensou um ursão desse? Vai impressionar, não? Ele entra, você sai. A sua namorada vai ficar contentíssima. E aqui tem muita variedade em bichos de pelúcia. Mary e Bob de volta ao Shopto depois de um ano, mais ou menos, né Renato? Mais ou menos um ano. Que bom. Aqui você tem bichos nacionais importados. Olha só, aquele urso, por exemplo, aquele rosa, você pode fazer a quanto? Qual é o mínimo que você faz pra gente? Esse urso dá por 80 reais. 80 reais. Ele tava saindo por quanto? 120 reais. 80 reais dá pra dividir pelo menos em duas ou três? Dá pra fazer qualquer compra abaixo de 60, acima de 60 reais, pode fazer em três vezes. Em três vezes, tá? Abaixo desse valor em duas vezes. Ai, aquele tigrão aqui, olha só. Esse aqui, se é sua namorada por uma tigresa, olha que ideia. Essa aqui, esse tá saindo por quanto? Esse 22 reais. 22 reais, ele tá muito fofo. Pelúcia da SEMO, de qualidade, importada pela SEMO do Brasil. Agora tem um aqui, ai, deixa eu pegar esse aqui, ó. Muito fofo também, com coraçãozinho, I love you. Ela vai adorar, tá saindo por quanto, Renato? Esse é 39 reais. 39 reais, pode dividir em duas vezes ou pagar no cartão de crédito. Bom, tem muita variedade em vestes de pelúcia, tem brinquedos também educativos, tem uma série de brinquedos que os adultos e as crianças vão adorar. Olha, aqui, desse outro lado, pros garotões e o presente agora. Miniaturas da Maisto, você vai fazer a quanto, Renato? 29 reais. 29 é o mínimo que você faz pra gente na promoção? 29 reais, ele tá num preço muito bom. Bom, você pode comparar aí no mercado, 29 reais tem todas essas miniaturas da Maisto. Namorado e namorado não ficam se presentes, dependendo da Mary Bob, porque a condição tá super especial, o preço muito bom e tem variedade também. A promoção aqui vai até sábado, dia 8, tá certo? É isso. Segunda sábado, galera, qual é? É das 10 às 10. Das 10 às 22 horas, domingo? Domingo, do meio-dia às 20 horas. Às 20 horas. Shopping West Plaza, loja 1207 no bloco BTR, ao lado da C&A. Isso, isso. E o outro shopping qual é? O outro shopping é Shopping Murumbi também. E o telefone qual é daqui? O telefone daqui é 263-3353. Aproveite, Mary Bob tá de volta com tudo. Você vai levar presente de um tom pra sua namorada, ela vai adorar.